Aqui no Brasil o pessoal é refrigerante, não é ficar tudo melhor. É, não, é só um... Vou levar esse... A burguesiaria é confidencial quando a gente vem. É aqui, é terra do meio. É um lugar que você fica aqui nesse pão e não fica frio. É um lugar pra lá com uma coisa. É um lugar assim. É um lugar atrás, porque a gente tem uma mesma razão aqui. R$ 3,5 milhão de 30 milhão. o e 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